Olá amigos do Professor Baroni, meu nome é Jean Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando. Hoje eu vim aqui para São Paulo, na sede da Suno Research, para conversar com meu amigo Fábio Humberg. Ele é o titular da editora CLA. E o Décio Bazin, ele te visitava frequentemente na editora, porque ele morava perto, é isso? Exatamente, nós estávamos a umas 4 ou 5 quadras de distância da casa dele, e ele durante o processo, na época o processo até para produzir livro era um pouco mais longo, porque como eu te disse, o livro tinha sido datilografado. Tinha que ser novamente datilografado num padrão de diagramação diferente. Exatamente, numas máquinas de composição. Isso que eu ia perguntar, como é que era essa máquina? Era uma máquina que se chamava Composer, você digitava na Composer e saía um arquivo que poderia, a partir dali, ir para a impressão. Então o Décio Bazin validava cada página para você? Sim, ele passava, ele estava sempre atento. Muitos autores têm essa característica de ver o livro quase como um filho. É o meu caso. Tem um acompanhamento, claro, porque é uma criação sua, e ele tinha muito orgulho ali, apesar de ele ser também uma pessoa bastante reservada, não era uma pessoa expansiva. Vocês estão anotando a característica de ser reservado? Nessa geração que gosta de aparecer na internet, eu acho que ser reservado é uma qualidade também que não pode ser desprezado. Exatamente. É curioso, porque você vê poucas fotos, se você procurar na internet, pouquíssimas fotos do Décio Bazin, até porque na época isso não era tão comum. E ele tinha uma certa resistência. Eu me lembro que logo que a gente lançou o livro, a gente falou, nós precisamos divulgar o livro, senão as pessoas não vão saber que ele existe. E ele tinha uma certa restrição a aparecer. Até porque ele já estava muito bem de vida, ele já tinha plena independência financeira. Podemos dizer que ele já era milionário ou multimilionário, até porque a moeda era outra, mas em termos dolarizados ele já era milionário. Eu acho que sim, mas a gente não sabia. Ele não abriu o jogo. Não abriu o jogo e ele não tinha a menor ostentação. Ele era uma pessoa simples. Muito simples. Ele ia caminhando da casa dele até o escritório, nunca estava com roupas que chamassem muito a atenção. Era um sujeito que vivia uma vida simples e que valorizava algumas coisas em especial. Mas você desconfiou que ele era muito bem de vida porque ele deu um presente para alguém da sua equipe. Isso. Teve um dia, o meu sócio ia ganhar o primeiro filho. E ele, com aquele jeito do Escobazem Reservado, a gente não imaginou o que ele fosse fazer. Um dia ele chegou lá com uma quantidade imensa de fraldas descartáveis. Que na época ainda eram produtos que eram muito caros. Na época, eu me lembro que as pessoas que ficavam esperando, estavam esperando o filho, começavam a comprar fraldas com antecedência em relação ao nascimento. Para fazer estoque. Para fazer estoque. Porque era muito caro. Até porque tinha inflação correndo na época. Exatamente. Não era inflação de 1% ao mês, não era inflação de 10% ao ano, não era inflação de 80% ao mês. Exatamente. Então, fazer estoque era uma prática comum. As pessoas usavam o dinheiro do salário já no primeiro dia para ir no supermercado para encher dois ou, quem sabe, três carrinhos. Porque senão, uma semana depois, não tinha como comprar. Exatamente. Virava pó. E mesmo assim, ele recomendava o investimento em ações, porque as ações suplantam qualquer taxa inflacionária, porque as empresas... Pois é, as empresas, da mesma forma que outros mecanismos, as empresas reajustavam seus preços. Quer dizer, era uma época de inflação alta, de hiperinflação em alguns momentos. Havia uns gatinhos de reajuste. Mas os reajustes estavam ali já presentes no dia a dia de todos. E os dividendos eram sempre corrigidos. Também corrigidos. E ele ia com frequência, ele dava pitaco. Quando você quis dar uma sugestão, como é que ele reagiu? Na verdade, nesse livro em especial, a gente teve muito pouca oportunidade de dar pitacos, porque ele estava muito redondo já. E ele tinha, logicamente, ele pensou tudo antes de chegar com aquele livro, porque, na verdade, ele pensava em deixar como um legado familiar. Para a família e para os amigos mais próximos. O que a gente acabou não conseguindo convencê-lo, você vê que não tem no livro até hoje, nem os dados biográficos dele, nem a foto dele. Que é uma coisa que costuma estar presente na orelha dos livros. Nós conseguimos uma foto do Décio Bazin, publicada no Guia Sumo Dividendos. A gente vai contar a história da parceria da CLA com a Sumo depois. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma foto do Bazin. Eu lembro que ele era reservado, mas também muito generoso. Muito generoso. Em dar conselhos. Muito. Mas ele tinha os grupos com os quais ele se dava bem. Existia, na época, alguns grupos de discussão sobre investimentos. Eu vou mostrar aqui, depois dá para você ampliar o detalhe. Tem uma foto do Bazin aqui, lendo jornal, inclusive. Exatamente. Era uma coisa que ele adorava ler jornal. Eu queria fazer outra pergunta a respeito desse desenho aqui da capa, que você também pode destacar, Gabriela. Gabriela, para quem não conhece, ela tem o pó de perlimpimpim, que os vídeos ficam sensacionais na edição, né, Gabriela? Não precisa cortar isso, tá? E a Gabriela Burim, porque tem nome e sobrenome. Aqui também é Jean Toseto, Fábio Rumberg, aqui não tem apelido, aqui é nome e sobrenome. E essa capa aqui, que é muito bonita, porque ela tem o rei sobre a carta, eu interpreto que seja a estratégia se sobrepondo à jogatina, é isso? Exatamente. Ela foi desenhada por quem? Esse também foi uma ideia dele, né? Na época, a Gazeta Mercantil, que era o jornal onde ele trabalhava, não publicava fotos, só desenhos feitos a bico de pena. Bico de pena com ranquinho. Exatamente. Então, a pessoa dava uma entrevista para a Gazeta Mercantil, no dia seguinte saía o desenho dessa pessoa feita a bico de pena. Como se fosse um julgamento nos Estados Unidos, que eles não deixam fotografar e alguém faz a arte. E era uma coisa muito interessante, esteticamente bonita. E ele pediu para a Conceição Caú, que era uma dessas desenhistas da Gazeta Mercantil, fazer esse desenho. É dela, origina. Conceição Caú, se não me engano, não tem o nome dela aqui. Eu acho que tem o nome dela lá nos créditos aqui atrás. É legal reconhecer o crédito. Com certeza. E ela que desenhou, então, essa capa. Isso. A primeira tiragem que a gente fez, em 1992, a cor era ligeiramente diferente dessa. E ele mesmo quis mudar para algo mais próximo do ouro. Ele queria que tivesse uma cor mais próxima do ouro. A primeira, até porque os recursos gráficos não eram tão sofisticados como são hoje, ela saiu mais bege do que ouro. E mesmo assim, vendeu muito bem. Vendeu bem logo de cara. Vendeu bem logo de cara. Teve uma boa divulgação. A gente mesmo era pouco experiente como editor. Apanhou muito até conseguir acertar a forma de vender. Já tem aí seus 40 anos, então, nessa época, você tinha 10 anos de mercado. É, por aí. Mas era uma editora, vamos dizer assim, de pequeno porte naquela ocasião, comparada com as grandes editoras que a gente tem hoje. Sim, de micro porte. Nem de pequeno porte. Esse foi, assim, o nosso grande, uma grande alavanca para nós. Esse livro vendeu muito bem desde o início. Teve um pico, claro, de 92 até 97, 98. Depois teve um momento em que a curva começou a descer. E até fazendo um gancho com aquilo que você falou sobre o Guia Suno Dividendos, quando chegou, há uns seis ou sete anos atrás, o Tiago Reis gravou um vídeo em que ele falou desse livro. E foi, para nós, foi surpreendente, porque a gente não sabia desse vídeo. Ele não tinha entrado em contato conosco naquela ocasião. E, de repente, começou a tocar o telefone da editora, livrarias, distribuidoras, pessoas físicas, querendo esse livro. E era um momento em que o livro estava vendendo, assim, 300, 400 exemplares por ano. Que, para um livro que tinha 20 e poucos anos, é bom, né? Ele continua no mercado, vendendo, e, de repente, deu um pico. A gente falou, opa, está acontecendo alguma coisa. E é aí que fomos descobrir esse vídeo. Isso foi no finalzinho de 2016, ou comecinho de 2017. A Suno começou as suas operações com assinaturas em fevereiro de 2017. Estamos completando seis anos de mercado. E, logo em seguida, a esse vídeo que o Tiago Reis publicou, de forma espontânea, porque reconheceu o valor desse livro, ele me encomendou para escrever uma resenha de Faça Fortuna com Ações, antes que seja tarde. E eu devo confessar que esse texto, essa resenha, foi talvez uma das coisas mais importantes que eu já escrevi, porque isso foi responsável para que eu ingressasse de vez na empresa para atuar como um colaborador. E eu lembro que essa resenha também foi muito bem recebida, foi muito bem comentada. E, para minha surpresa, eu recebi uma mensagem da filha do Décio Bazin. Ela fez um agradecimento pela forma respeitosa pela qual eu elaborei a resenha. E ela disse que o pai dela, onde estivesse, também estaria agradecido. Aquilo me emocionou muito. Ainda mais porque, pouco tempo depois, eu soube que a filha dele também havia partido. Então, foi muito significativo para mim. Eu entendo que a Suno defende o legado do Décio Bazin. Por quê? Porque, através da parceria com a editora CLA, nós publicamos livros em sequência. O primeiro foi o Guia Suno Dividendos, que respeita a estratégia do Décio Bazin. Tem um capítulo sobre Décio Bazin nesse livro. Então, vamos conversar um pouco sobre os demais livros. Um pouquinho de cada, porque a gente vai ter tempo de gravar outras histórias para contar a respeito de cada livro. Pode ser assim? Então, tá bom. Tá ótimo. Combinal. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Você que nos acompanhou até aqui. Fica tranquilo que na semana que vem tem mais. A propósito, você já é inscrito no canal do Professor Barone? Não? Então, faz esse favor. Ativa lá o sininho para você receber as notificações. Então, deixa o seu comentário também. E se você tem amigos que investem em ações que pagam dividendos ou mesmo em fundos imobiliários, recomenda esse vídeo, porque você vai ajudar a gente bastante, né, Fábio? Sem dúvida. E aí E aí E aí E aí E aí